Carceiro, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de história. Então, peguem a posteira de vocês, abram na página 128, nós vamos fazer até a página 135, tá? Então, aqui na página 128, nós vamos ver a influência árabe em Portugal. Então, nós vamos ver que a história de Portugal foi marcada por invasões e influências de vários povos, certo? Diferentes como os fenícios, os romanos e os árabes, né? Cada um desses povos deixaram uma herança e foi graças a algumas delas que Portugal conseguiu desenvolver a tecnologia necessária para as grandes navegações, tá? Foi no caso aí dos árabes, que você imagina que foram essas influências, né? Quais foram as influências dos árabes, né? Então, o conhecimento dos árabes foi fundamental para a construção, para que os portugueses, eles inventassem aí a caravela e ia se localizar, né? Utilizando a bússola, tá? Então, nos árabes aí teve uma influência marcante, tá? E aí nós vamos ver as grandes navegações do século XV. Então, a partir do século XV, Portugal enfrentou o Oceano Atlântico, sendo o primeiro país a navegar por essas árabes desconhecidas, apesar da existência de muitas lendas sobre os monstros marinhos, tá? Muitas técnicas utilizadas nas embarcações portuguesas do século XV contribuíram para as navegações naquele período, tá? As bússolas, os portolanos, cartas de navegação e o aperfeiçoamento da cartografia, a invenção da imprensa que permitiu a impressão e a publicação de livros, tá? E aí também teve aquela busca por especiarias, né? Que eram as especiarias que eram utilizadas aí como os temperos, tá bom? Entre os motivos que levaram os portugueses a enfrentar o Oceano Atlântico, né? Essa é a busca das especiarias. No período estudado, o termo especiaria era usado para identificar produtos exóticos que não eram comuns na Europa. Eram usados como tempero, como remédio e também como perfume, tá? Então, aqui vocês vão responder essa questão do diálogo com o presente, tá? Página 130. Na página 131, a gente vai ter um mapinha, né? Por onde os portugueses navegaram, né? A conquista de Celta, Cabo Pojador, Cabo de Boa Esperança. Então, vocês vão pegar e vão dar uma lida neste documento, é bem bacana. Aí nós vamos lá para a nossa hora de organizar, tá? Conhecer Portugal é importante para entender a história do Brasil. Por esse motivo, vocês farão uma pesquisa para responder as seguintes questões. Localize Portugal no mapa. Identifique o oceano que vai no litoral de Portugal, né? Que aí é o Oceano Atlântico. E quais são as principais cidades portuguesas hoje? E de quais cidades saíram as caravelas que chegaram ao Brasil, tá? Na página 133, ó. Com a vida dos colonizadores, as heranças portuguesas tornaram-se marcas importantes, né? Em nossa cultura. Atualmente, muitos brasileiros são descendentes de portugueses. Você tem a cidades portuguesa? Sim ou não? Bom, lembra que eu falei para vocês? Eu tenho a cidades portuguesas. Aí, na página 134 e 135, nós temos o jogo dos sete erros. Então, vocês vão analisar as duas imagens e vão circular, tá? O erro nas imagens, ok? Então, é bem bacana esse joguinho dos sete erros. Façam aí com bastante atenção. Façam leituras dos textos, respondam aos questionários, ok? Então, façam aí com atenção e até a próxima aula. Tchau.